Começa um filme com o garoto engrenhando Com telegrama, gloriçona Onde um bandido me lascava Com a mulher transviar Que era o bambu da zona Que não deixava nem de fundo descansar Pedi a gente que eu sei que sem seu socorro A beneficência do oeste Nesse dia levar 20 mil dólares no bancholho de prata Onde a mocinha costumava me encontrar Quanto é a mocinha? Eu tenho um cheiro Ai meu Deus, eu estou morto, dinheiro Já que o poderá salvá-los Feio da sua É Quando eu nasci na bojela Eles te atinam Se eu preciso e eu menos me forçar Assumir para um cavalo Que passava do outro lado Onde um bandido Mas carava o que usava Qual o cavalo? Isso é uma porra, faz cavalo aí Isso aí Cheguei na vila Nem de bola, não cheguei Passando de neve no salão Tome encostando no balcão Com o chapéu Sem a dos olhos Quem tem conta Tem que um bandido Me esperar Vai trás da Foi natural, meu amor Carvita, agora é homem Vamos lá Aí Era caminho do meu parceiro Que sabia Nas intenções de uma mulher Contra mim E advertia ser amigo Do perigo que corria Devo-lhe a pena Mas isso não fica assim A essa porra Agora é incorporosa Já tinha estilo de cada vez Se espalhando Houve suspensos De matar o Pitcock E eu me cruzava E o bandido E fui chegando Aí eu fui chegando Parou o chul E as vagaristas Me espanharam Fugiu no fundo Só que não é ele Eu atirei E ativo E nós contamos Tanto tiro Que até hoje Quem sabe o que roubeu E o taranto Que foi E o carate Que foi Onde eu te dotei Vai carinho Foi bem vermelho A pedida A cabeça Só se diz Que a mulher É hoje É que o bar Eu nunca fude A repães Ao inimigo E como Eu que põe 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 Da vida Não foi comigo Nem um final Mas no final É pericóprio Eu não digo Vamos ver na próxima semana Se quiser Eu de cowboy Fico gaiato Mas não fujo Do perigo Muito obrigado Por assistir nossos vídeos Um beijo no coração E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima E até a próxima